Oi gente, hoje eu vou começar abrindo essa caixinha com vocês. Bora abrir isso daqui e mostrar pra vocês o que que tem nesse pacote maravilhoso. A Ropo me enviou esse produto aqui maravilhoso que eu já vou contar pra vocês o que que é. Isso aqui vai ajudar muito na qualidade de vida da minha família. Isso aqui é um purificador de ar lindo, eu já vou abrir pra falar pra vocês também, mas antes eu tenho que mostrar aqui pra vocês alguns detalhes, que é super bacana. Esse daqui é o Ropo Hair 35. Ele é um 4 em 1, eficiente contra vírus, germes e bactérias. Mantenha o ar livre de impurezas e odores, gente. Até aqueles cheirinhos que ficam dentro da casa, ele elimina. Então assim, tô super confiante, doida pra testar e falar que uma outra coisa muito bacana é que você tem como monitorar a qualidade do ar através do aplicativo que você baixa no seu celular. Você tem como ver se o ar tá bom, se o ar tá médio, se o ar tá ruim, então é ideal pra família toda, né gente? Eu não tenho criança, mas a gente tem alergias, então eu tenho certeza que vai melhorar muito. Eu tenho alergia, eu calento alergia, o chá tem alergia, então isso aqui é um produto pra ter qualidade realmente de vida. E eu vou contar tudinho pra vocês nos próximos dias que eu vou usar ele por aqui, tá? Ele é pra ambientes até de 35 metros quadrados. Bora abrir. Olha que fofo. Olha ele, parece um bineco. Ele parece um robôzinho, olha que gracinha que é ele. Gente... Vou ligar aqui e volto a mostrar ele funcionando, tá bom? Ele já vem com uma fonte pra gente ligar. E aqui tem que deixar uma distânciazinha de 35 centímetros das paredes. E aí é bem facinho de ligar, é só você aproximar o dedinho no touch e ele já liga, gente, a coisa mais fofa. Ele funcionando assim, olha a cara da Penelope olhando pro robôzinho. Então eu já quero convidar você pra ir lá no Instagram deles e no link que eu vou deixar aí pra conhecer melhor. E é claro que tem cupom de desconto pra vocês, né? Então eu vou deixar aí o meu cupom, que é ARTE5. Adquirir o seu a partir de hoje já tá valendo e vale até o dia 10 de janeiro, tá bom?